E aí, jovens, beleza? Pedro aqui e seja bem-vindo ao Arrowverse Center. Bom, hoje eu tô com um vídeo diferencial aqui pra vocês, só pra falar que deu ruim, deu ruim. Perry e Iris podem se divorciar nessa sexta temporada de The Flash, mas como assim? Eu vou explicar pra vocês, mas não esquece, se inscreva e ative as notificações. O like também, mano, o like ajuda muito no vídeo. E também, comenta aí se achou um lixo, se você achou bom, comenta. Mas eu só vou dar a notícia pra vocês que o próprio produtor de The Flash falou sobre esse possível divórcio de Perry e Iris. Bom, a gente vê que depois da crise, o casal já não está igual antes. A Iris aprendeu a viver sem o Perry, entre aspas. Ela já não depende tanto dele, como ela dependia antes. Ela mesma deixou isso bem claro. Mas aí, agora vem esse negócio da Eva do espelho, do espelho-verso. E ela fica presa lá e automaticamente ela é clonada. Isso é como se fosse a cópia dela vivendo com o marido dela. Não é ela a verdadeira. E isso piorou mais a situação, porque a cópia dela tem missões pra outras coisas. Então a cópia dela já demonstrou ser muito fria em questão disso. Ela falou assim, muito bom o Flash ter perdido poderes. Muito bom por conta de ela... Ah, vamos formar a nossa família. Dando esse conselho mequetrefe pra ele. Esse conselho não faz sentido, porque a Iris... Não, a Iris ia falar, Barry, você vai conseguir. Você vai, Barry. A gente sempre vai estar correndo. Ia dar aquele discurso. Os fãs também já estão especulando isso. Que eles já não estão bem. O Barry mesmo já falou pra ela que eles não estão tão conectados. Mas aí, o Seaner de The Flash disse que podemos ver um momento muito sombrio para o casal. Num futuro bem próximo. Ele disse assim, assim que a sexta temporada de The Flash retornar dia 21 de abril, Barry e Iris estão prestes a viver, de fato, o momento mais difícil do seu casamento. Até o momento. Como vai acabar? E o que vai acontecer como resultado? Desculpa, não vou dar spoilers aqui. Mas aí, ele deu a entender que realmente tá feio, tá feio. O Barry e a Iris realmente já não estão igual antes, porque não é nem a Iris verdadeira. Se fosse a Iris verdadeira, eles estariam melhor. Sim, terem um abrigo ou outra, e ela já aprendeu a ver sem ele. Mas, sabe, tá esquisito o ar pro Barry e para a Iris. O Wally West já percebeu. O Barry ainda não percebeu. O Joe parece que já percebeu por conta que o Wally falou. Mas, acho que mais pra frente isso vai se desenrolar e é capaz dele se divorciar dela, talvez, ela ainda sendo uma cópia. Se for se divorciar, não tô afirmando nada, mas eles podem se divorciar. Bom, esse foi o vídeo. Se gostou dessa notícia, dessa bomba que pode acontecer, deixa a sua avaliação, mano. O quarto se é like ou dislike. Comente, já sabe o cachorro. Seu feedback é muito importante. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.